Bom, bom dia. A gente vai falar um pouquinho sobre o desenvolvimento de jogos aqui. E vamos lá, direto ao assunto. Quem aí já ouviu falar sobre videogame, né? Acho que todo mundo que tá aqui, pelo menos já ouviu, né? É claro, a pergunta é besta, mas como a gente tá na Campus Party, é um evento que é uma miscelânea enorme, muito legal, inclusive. Prazerzão estar aqui com todo mundo. Às vezes tem gente que não, ou tem gente que não conhece. Então, rapidinho, só queria falar, pra quem não sabe, que videogame é muito popular, né? Jogos de computador, jogos de videogame são muito, muito, muito populares. Isso aqui é um gráfico mostrando um pouco da escalada dos usuários da Steam, a maior plataforma de venda de jogos da internet, né? Do mundo. Entre 2013 e 2016, ali, ultrapassando mais de 140 milhões de usuários. E esses dados são antigos, né? Ainda tem muito mais agora. E, bom, muito populares mesmo, né? Tem algumas coisas aqui acontecendo também nessa área, mas quem nunca viu uma partida de esportes ao vivo, vai que é muito legal, né? Eu sou atleticano, gosto de futebol, por exemplo, mas eu nunca me diverti tanto num estádio vendo futebol, quanto eu me diverti vendo League of Legends. E é muito legal mesmo. Então, você tem aqui, por exemplo, hoje, estádios gigantescos, né? Como o Allianz Parque, ali do Palmeiras, lotado de gente vendo uma partida de videogame com esportes eletrônicos, League of Legends, Dota e vários outros. E, bom, às vezes até demais, né? Não sei se vocês lembram do Pokémon GO, que hoje tá meio esquecido, mas ainda tem uma base de usuários muito grande, né? Bem fãs e leais. Mas foi um jogo que não conseguiu sustentar o hype, mas, na época do hype, e que bom que a gente tá na Campus Parque, a gente fala de inovação, a gente fala de tecnologia, de indústria, eu posso falar isso? Pokémon GO foi o único jogo de videogame que teve mais acesso do que o maior site pornô do mundo, que é o site que tem maior acesso na internet, que é o YouPorn. Eles até deram aí uma insígnia pro Pokémon, né? Dando os parabéns que quebraram a internet aí. E, finalmente, um videogame conseguiu ser mais popular do que pornografia. E a gente pode provar. Isso aqui é uma coisa bizarra que tá acontecendo desde o ano passado. O jogo mais vendido de todos os tempos, e o jogo mais jogado do mundo, é um jogo que ainda não tá pronto, né? Que é o PlayerUnknown's Battlegrounds, o famoso PUBG. Então, isso aqui é só pra vocês terem uma ideia. Esses dados eu peguei ontem, umas 7 horas da noite, e isso tá mostrando as pessoas que estão jogando agora e o máximo que jogaram hoje. Então, você vê, o primeiro jogo é o PlayerUnknown's Battlegrounds, o segundo é o Counter-Strike, mas olha a diferença, né? Na hora que eu tirei, tinha 913 mil pessoas jogando PUBG, 550 jogando Counter. E no dia chegaram a jogar 2.794.000 pessoas o PUBG, o jogo do Brandon, que é um cara que morou lá em Varginha, em Minas Gerais, que era fotógrafo e DJ, e gostava de jogo de guerra, fez esse jogo, vendeu milhões aí, tá muito bem de grana, e o jogo nem tá pronto ainda. Enfim, e a gente também pode mostrar alguns dados, né, que tem a ver com dinheiro, será? Isso aqui é mais ou menos um um forecast da indústria, né, entre 2015 e 2018. Isso aqui era um forecast de 2015, na verdade, que já tinha os dados de 2015, forecast de 2016 e 2018, que tava bem próximo do que aconteceu, que a gente ficou sabendo anteontem, no GameIndustry.biz, já tem algumas empresas, como a NewZoo, por exemplo, que lançaram já reports de quanto que a indústria do videogame movimentou de grana, 108.4 bilhões de dólares no mundo inteiro, em 2017. sendo que mais de 82 bilhões são só jogos free-to-play, League of Legends, Clash Royale, FarmView, nem tem FarmView mais, né, não sei, Candy Crush, essas paradas assim, muito dinheiro, né? E, bom, pra desmistificar 100%, não, não é coisa de criança. Isso aqui é uma pesquisa do Brasil, do público brasileiro, da CIUX, da Blends New Research, com a SPM, chama Pesquisa Game Brasil, essa é a edição de 2016, a de 2017 já tá pública, tem um report muito bacana, que é de graça, e o outro, que é o completão, acho que custa 3 mil reais, se eu não me engano, pra quem é da área e tá fazendo pesquisa, vale super a pena, quem tá em universidade, ou então alguma empresa que quer saber um pouco do mercado, é muito legal, e no público brasileiro, a gente vê que menos da metade são jovens abaixo de 18 anos, né? A maioria das pessoas que jogam videogame tem acima de 25 anos de idade, ou seja, são pessoas economicamente ativas, pessoas que gastam dinheiro todos os dias, que ganham a sua grana, não é muito, porque nós estamos no Brasil, mas ganha e gasta com jogo, ou seja, é um mercado economicamente muito viável, né? E, bom, eu não me apresentei no começo, mas só pra vocês terem uma ideia de quem sou eu, quem que tá falando com vocês agora. Bom, meu nome é Lucas, mais conhecido na indústria como Luquita, eu trabalho com games já tem um tempo, principalmente na área de educação, então eu tô envolvido com escolas públicas e privadas, e faculdades públicas e privadas também, na área de games há mais de oito anos, e também trabalhando com desenvolvimento há mais de oito anos. Hoje eu tenho um estúdio com alguns sócios, um estúdio bem indie mesmo, onde a gente só bota dinheiro, não recebe nada até o momento, onde a gente tá desenvolvendo um jogo, que é o Sword of Yore. eu também trabalho na Virgo Game Studios, que é um estúdio aqui de São Paulo, que fala sobre jogos de impacto e amplificação da aprendizagem, e lá eu trabalho como Learning Experience Designer e Game Designer, então eu trabalho desenvolvendo cursos, tanto online como presencial, treinamentos, alguns jogos, e também organizando umas game jams, isso aqui foi uma foto da Global Game Jam que aconteceu no último fim de semana, foi legal pra caramba, não sei quem conhece Game Jam ou a Global Game Jam, a Game Jam você tem 48 horas pra desenvolver um jogo, e a Global é a maior do mundo inteiro, a gente tá até com algumas pessoas aqui que já participaram e que organizam, inclusive quase todo mundo que vai falar tá nessa. E também trabalho como curador de eventos na Full Sail University, que é a maior universidade de entretenimento digital do mundo, que inclusive, quem tiver interesse em estudar fora ou tem uma experiência internacional, vai rolar esse ano o Campus Experience Games lá na Full Sail em Orlando, vai ser, eu tô organizando também junto com a Full Sail, quem tiver algum tipo de interesse nisso, me procura depois pra gente falar um pouquinho que vai ser bem legal e tal na área de games. Bom, e como que é desenvolver jogos no Brasil, né? Eu acabei de mostrar uma indústria bilionária, gigantesca, que todo mundo aqui conhece, e muitas das pessoas jogam, né? Cerca de uma em três, em cada três pessoas no mundo jogam videogame, mas como que é a fatia do Brasil? Porque fica muito atraente, parece que, putz, 108 bilhões de dólares, se eu conseguir pegar muito pouquinho dessa fatia, eu já vou me dar muito bem, mas não é bem assim. Agora, como é então desenvolver jogos no Brasil? Pra falar disso, é claro que eu não vou falar sozinho, eu trouxe aqui uma galera chamando aí o Thiago Adamo da Game Audio Academy, uma escola online focada em áudio pra games e música pra games, Odissu, volta mais um? Volta mais um? Ah, beleza. Estão tirando foto ali, gente. Valeu, Tissu. Ó, inclusive o Tissu que tá ali da Rádio Geek, veterano do desenvolvimento de jogos do Brasil, um dos caras mais das antigas aí, quem quiser saber, fala com ele também que o cara é foda. Bom, então o Thiago, o Thiago pode subir ao palco, tá tranquilo, o Thiago tá tirando foto também, mas enfim. Tá, beleza, então espera só um pouquinho, Thiago, pode chamar todo mundo. Rafael Ferrari, da Skullfish Studios, um estúdio focado em VR, foda pra caramba, vai falar um pouquinho dessa área aqui também com a gente. O Marcos Gonçalves, da Indie Warehouse lá em Brasília, que é uma espécie de co-working de games, que é muito legal também, tem vários estudos de games lá, inclusive, a Behold Game Studios, um dos estúdios mais queridos aí do Brasil, abração aí pro Saulo, pra galera do, pro Beto, pra galera Hugo, todo mundo da Behold. E também, professor Alan Carvalho, da Faculdade Impacta, da FATEC São Caetano do Sul também, grande organizador de Game Jam, um cara aí das antigas aqui de São Paulo também, pode vir todo mundo pro palco e a gente vai falar sobre como é desenvolver jogos no Brasil. Beleza! Foi nada melhor do que um tanto de jogo brasileiro aí no fundo, pra galera ver a qualidade que é os jogos do Brasil. Então, vamos lá! Galera, a gente tá com dois microfones. Estou bem aqui pra atrapalhar. Ah, tá ótimo. Vamos lá. Deixa eu sentar aqui também. Ha, 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 everybody! Então, pessoal, vamos falar um pouco pra galera sobre como é desenvolver jogos e eu queria começar o papo já desmistificando uma coisa, né? É engraçado como a gente desenvolve o jogo no Brasil e de vez em quando a qualidade sempre é muito questionada, né? Sempre foi durante muito tempo e eu acho que rola talvez aí nenhuma falta de informação sobre os jogos que estão sendo lançados no Brasil e a qualidade deles. Até porque, não sei se vocês concordam comigo, até hoje, um dos grandes elogios que a gente consegue ganhar como jogo brasileiro é quando a pessoa vira e fala nossa, nem parece jogo brasileiro, né? E, bom, a gente tá aqui pra mostrar aí, provar que qualidade tem pra caramba. E, bom, queria começar a falar um pouco sobre como que é a experiência de vocês com o mercado de jogos e o que vocês estão vendo agora no panorama da indústria do Brasil. Vai lá, Thiago. Experiência de tempo? Bom, eu tô desde 2008 na indústria, né? Inclusive, um dos meus primeiros clientes é um cara que montou essa mesa que é o que é o Tsubota e eu já fiz áudio pra mais ou menos uns... Eu parei de contar no número 50 que faz muito tempo e a gente acompanhou a indústria só pra... Traçando uma coisa bem rápida a indústria antigamente só atendia jogo de propaganda e jogo educativo. Eu, pelo menos, na minha área eu só atendia esse tipo de jogo. Hoje eu não trabalho mais com jogo de propaganda e não trabalho mais com jogo educativo se a gente só faz jogo pro público final, né? Esse negócio já nem parece que é brasileiro é uma coisa mais do brasileiro. Lá fora eles estão um pouco se importando de onde vem o jogo. Se o jogo for bom e eles gostarem eles vão comprar o jogo não importa se é do Brasil da Namíbia Trindade ou Bago os caras estão nem aí pra isso lá fora. Aqui a gente tem essa síndrome de que, pô é muito mais... Eu falo isso pelos jogos que eu trabalho, né? Que é o Rocket Feast e o Waterbox e a gente tá... Eles vão sair pra consoles e tudo mais. O Rocket Feast foi o primeiro jogo brasileiro a sair pra Nintendo Switch e lá fora as pessoas nem olham se é brasileiro se não é eles gostam e falam do jogo. Aqui no Brasil tem essa parada tipo... Tanto que a gente teve muito mais destaque com nossos jogos fora do Brasil do que dentro do Brasil. Tanto que aqui sei lá tirando o Estadão em algumas publicações da área a grande mídia de games ignorou nosso jogo como primeiro jogo brasileiro pra Switch porque o Brasil tem essa a gente tá conectado com o mercado global mas ainda o mercado funciona ainda como uma parada assim de quintal é tipo você é amigo de tal pessoa você tem a pessoa de RP que é amiga de outra pessoa então vão publicar você e isso atrapalha o mercado tanto nas associações que são tipo padrinhado tipo jogos de destaque do ano jogos da associação não pode ser o jogo se eu não tô na associação meu jogo não vai sair então é uma parada totalmente arbitrária aqui no Brasil isso atrapalha o crescimento do mercado e eu precisava falar isso antes que a gente comece aqui a passar a mão na cabeça de todo mundo eu trabalhei com jogos há mais ou menos 12, 13 anos eu trabalhei jogos mobile desde Street Fighter Call of Duty vários jogos quando era mais novo e a minha opinião sobre o mercado brasileiro é que eu acho que na verdade há um tempo atrás a gente não sabia fazer jogo direito ou não sabia fazer jogo com a qualidade que era lá de fora hoje eu acho que a gente tem várias empresas aqui no Brasil que mostraram o crescimento a Behold que tá ali lá em Brasília o Marcos pode falar melhor eles vieram sempre melhorando e tal e a minha opinião é que a gente aprendeu fazer jogo com o tempo a gente tá aprendendo e os jogos cada vez mais eles estão evoluindo e a gente tá montando uma cena muito mais legal um exemplo na minha opinião é os editais que estão tendo dancinho de incentivo também então vão ajudar a gente a melhorar os jogos mas esse lance de parecer que não é jogo brasileiro eu acho que eu concordo com o Tiago mesmo que só aqui mesmo no Brasil o pessoal fala é jogo brasileiro ou é jogo do país ou alguma coisa assim lá fora de fato ninguém pergunta de onde é eles querem saber de onde é se surpreendem um pouco quando eu venho do Brasil eu trabalhava na Black River pra quem não conhece é o estúdio da Samsung lá em Manaus pra VR então a gente ganhou alguns prêmios com a Black River com a School Fish também ganhei e o pessoal se surpreende quando vê coisas boas vindo do Brasil então eu acho que os jogos estão melhorando sim mas porque a gente tá aprendendo cada vez mais a fazer jogos melhores e ter empresas melhores no Brasil fazendo eu Marcos só fazendo uma observação rápida eu não sou da Behold tá gente eu não sou da Behold ele é clone do dono é eu não sou da Behold eu sou da Warehouse que é uma uma empresa que a Behold está dentro então tipo lá com a gente tem outras empresas né então tipo só pra clarificar isso eu trabalho no mercado de jogos vai fazer sete anos o primeiro trabalho que eu tive na indústria foi com o Tissubota que tava ali eu era game designer lá pra eles e essa história falando desse negócio aí do jogo brasileiro é não tem identidade brasileira e tudo mais quem já jogou Witcher 3 aqui levanta a mão eu quero qualquer um aí tipo me diz o que naquele jogo fala que ele é polonês hã? nada você vê o jogo o jogo é bonito o jogo é bem trabalhado a única coisa que remete a cultura polonesa é o livro que se baseou pra fazer o jogo basicamente então tipo e ninguém tá nem aí pra isso o jogo é bom as pessoas jogam 120 horas mil horas não sei quantas horas do jogo e é isso o importante mesmo é você ter qualidade ter um jogo bem feito um jogo com conteúdo e a nossa nacionalidade assim é irrelevante mesmo é fazendo uma observação outra rápida assim muitas pessoas reclamam em mídias especializadas e coisas do gênero do tipo ah o jogo é brasileiro mas não tem na língua portuguesa alguém aqui já ouviu esse tipo de reclamação já viu alguma coisa nesse sentido é em média em média com os estúdios parceiros que eu trabalho e converso o público brasileiro representa 3% das suas vendas 3% mesmo os jogos que tem língua em português 3% em média e localizar tem um custo mesmo quando você fala ah mas é só língua matriz e tudo mais tem um custo e as vezes não vale a pena então tipo já deixar isso bem claro que as vezes não vale a pena as vezes o seu jogo é totalmente para um público que não é o brasileiro e não vai valer a pena ter aquela língua se você tiver que escolher uma língua apenas para ter no jogo que é comum é super comum você falar meu jogo só vai ter uma língua vai ser o inglês é super comum mas vamos falar agora também um pouco sobre o mercado sobre as coisas que estão acontecendo mas primeiro eu queria falar aqui deixar o Alan falar boa e aí galera beleza eu sou o Alan Carvalho diferente dos meus colegas aqui eu não desenvolvo jogos eu trabalho com formação profissional estou nessa área desde 2001 então já faz mais de 15 anos e especificamente com jogos desde 2008 então como minha área é formação de mão de obra a gente está falando de mercado nacional o que eu estou vendo primeiro está vendo um crescimento bacana e o fato de muitas pessoas ainda não consumirem a produção nacional na verdade é uma coisa interessante porque esse pessoal vai ter muito o que fazer então a hora que o público brasileiro começar a prestar atenção nos jogos bacanas alguns estão aparecendo aqui mas tem muita coisa boa sendo feita então o pessoal que está procurando formação vai ter muita coisa que fazer fora o que já consegue fazer para fora e por aí vai então galera dando continuidade até Laila's Tale aqui do Rafael aqui da Schoolfish inclusive está aí o jogo está aí o jogo está onde está na mochila dele o jogo quem quiser jogar Gear VR fantástico experiência em realidade virtual sem precedentes então vamos lá isso eu acho que é o grande X da questão do mercado brasileiro de games a gente tem muita coisa acontecendo eu concordo muito com o Thiago ainda tem um protecionismo às vezes há alguns jogos ali que estão numa certa redoma mas o que é comum de todo mundo é que putz dificilmente brasileiros consomem o que a gente produz é claro que isso é uma natureza do mercado o mercado de games é um mercado completamente global então você tem uma vantagem que você faz um jogo e você pode vender para o mundo inteiro você pode vender o jogo para o mundo inteiro sem distinção então você pode localizar ou você pode fazer por exemplo a antiga IFIGS que era o English, French Italian German e Spanish que eram as cinco línguas principais que hoje na verdade todos os grandes lançamentos de AAA já saem em português Call of Duty em português Destiny em português Battlefield em português enfim mas agora o X da questão eu queria que a gente debatesse um pouco isso o que vocês acham que falta na verdade para o público brasileiro inclusive se alguém quiser participar quiser dar um parecer a gente desce com o microfone sem problemas para o público brasileiro começar a consumir os jogos brasileiros porque o público brasileiro é um mercado muito consumidor um mercado grande consumidor acho que está em quinto hoje no mundo era o quarto há muito tempo acho que agora está em quinto do mercado consumidor de jogos no mundo mas que consome muito jogo mainstream acaba não consumindo muito o jogo brasileiro agora entrando nessa onda de que o jogo brasileiro não necessariamente tem que ter uma identidade brasileira mas a gente quer que o público brasileiro também reconheça e consuma porque para a gente é muito difícil ter que vender para o público externo é muito mais fácil para quem está nos Estados Unidos vender público americano do que para quem está aqui no Brasil vender público americano por mais que é quase o mesmo meio mas é difícil conseguir os mesmos parceiros de tudo o que vocês acham que falta para a gente conseguir que a indústria nacional consiga alavancar também os nossos jogos bom, primeiro eu discordo é tão fácil vender é muito mais fácil vender para o público americano porque eles têm cultura de comprar jogos indie e o Brasil não tem essa cultura e hoje em dia para lançar um jogo na Steam você desembolsa 100 dólares acho que qualquer um que vai trabalhar com jogos tem um computador quem tem um computador consequentemente vai ter 100 dólares exatamente se você tem 100 dólares você consegue lançar um jogo então a dificuldade de lançamento é praticamente nula hoje no mercado de fora a grande questão acho que é um problema mais cultural brasileiro o brasileiro ele enxerga os jogos de produção a AAA como algo melhor a gente foi educado no mercado por isso e a febre indie que deu com o Xbox Live a partir do Braid do Super Meat Boy ela pegou menos aqui no Brasil então agora as pessoas estão começando a olhar para os jogos indie até porque o mercado está caminhando para isso quem sustenta hoje o mercado de consoles não são os quatro AAAs que saem durante um semestre e sim a quantidade imensa de jogos indie que saem então a gente começa a ter categoria de jogos por exemplo acabou de sair o Celeste que tem dois brasileiros que participam a Mora e o Santo está aí está aí também o Celeste teve puta marketing da Nintendo e sei lá o estúdio não é brasileiro é canadense igual eu trabalho no estúdio canadense que é feito por brasileiro o dono do estúdio é um brasileiro então as pessoas as pessoas decidem mudar para trabalhar fora porque lá o mercado é um pouco maior para quem quer empreender na área aqui no Brasil é difícil empreender na nossa área isso é horrível entendeu tipo o cara quer abrir um estúdio aqui lá fora é muito mais fácil mas em termos do mercado do público final querer curtir os jogos eu acho que é uma coisa que com o tempo vai acabar acontecendo já está acontecendo eu acho que o problema no Brasil é um pouco mais enraizado na antiga tem um documentário falando sobre a origem do mercado brasileiro de jogos e todo mundo está muito enraizado aqui quem teve um playstation 1 desses aí continuem com as mãos levantadas por favor de vocês quantos de vocês comprou um CD original mas não tinha exatamente então o que acontece nós crescemos com a cultura de pirataria eu consumi muito jogo pirata depois que eu virei desenvolvedor eu parei passei a consumir somente original mas isso está enraizado isso está enraizado é uma coisa cultural brasileira que o nosso mercado se fortaleceu e cresceu com base na pirataria então não é que o cara deixa de comprar brasileiro apenas ele deixa de comprar os triple ways também ele vai ele vai piratear o cara pode ter um iphone eu tenho um iphone aqui é o 5c é ruim mas eu tenho mas o cara tem um iphone o última geração o 7 o 10 que é o x da vida pagou 10 mil reais naquilo e não paga 5 dólares no jogo ele não paga muitas vezes não paga o cara não vê o valor naquilo isso é super cultural isso é super cultural nosso o rapaz ali está levantando a mão faz mó tempão que está querendo fazer uma pergunta pode levar lá o microfone para ele leva lá o microfone meu nome é Eduardo eu tenho um site de games e eu era desse tipo de pessoa que tinha um certo preconceito com jogo indie eu não jogava jogo indie era bem difícil eu começar a pegar jogo indie eu comprei um suite recentemente e 90% dos jogos que eu tenho agora é jogo indie até porque 90% dos jogos no suite são indie compre o Rocket Fist lá ajuda a nós disso mesmo que eu queria falar Rocket Fist é um jogo que eu não tinha ouvido falar e eu acho que o grande problema aqui ainda é a publicação desses jogos você não tem muito compartilhamento o Dandara que vai lançar semana que vem está todo mundo falando do Dandara eu quero o Dandara eu quero muito eu já tenho eu já recebi o Dandara eu estou jogando é um puta jogo mas é imprensa né o problema às vezes é esse o contato que a imprensa tem para compartilhar pode ser um ótimo jogo seu mas eu não tinha ouvido falar deixa o Thiago vai lá então o nosso jogo ele saiu na Nintendo Life saiu em várias publicações da Nintendo mesmo só que aqui no Brasil tirando o Estadão que publicou uma matéria logo que o nosso jogo foi confirmado que ia sair para a Nintendo Switch ninguém mais quis falar do jogo normal também a gente não quer obrigar ninguém a falar do jogo em si mas a gente teve lá fora a gente teve muita repercussão boa tanto que o jogo foi muito bem ele está vendendo muito bem está pagando umas contas então quer dizer tipo essa impressão é uma impressão nacional entendeu e a gente eu não consigo chegar para o Daniel que é o dono do estúdio falar vamos investir em mídia nacional sendo que o retorno disso em vendas é muito baixo é mais para tipo a realidade sendo bem sincero sair na mídia nacional para a gente é só para eu mostrar para os meus pais e para a galera do meu bairro aqui ó estou fazendo um jogo não estou vendendo droga na rua entendeu é basicamente isso porque em termos de vendas finais é muito baixo impacto então como é que eu vou falar para o dono da empresa assim ó cara vamos investir aqui mais do que a gente investe lá fora a gente praticamente não passa por pedágio nenhum a gente pega manda o mailing manda as cópias de avaliação e as coisas acontecem se o jogo é bom acontecem todos os nossos jogos que realmente tiveram algum destaque aconteceu desse jeito entendeu aqui no Brasil não basta fazer isso entendeu então eu não vou pagar para publicarem meu jogo e o Daniel eu estou falando por ele porque eu tenho certeza que ele pensa igual eu também não vai pagar porque a quantidade de vendas que retorna disso é muito baixa então é mais fácil alguém achar o jogo lá no eShop que a Nintendo faz um baita marketing em cima dos jogos ou depois daqui a pouco sai o Adepox no Xbox One achar na Xbox Live do que eu gastar uma baita grana aqui para pagar pedágio para sair em publicação nacional para 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 nada entendeu efetivamente falando de mercado nada é novamente aquele negócio que eu tinha falado da porcentagem baixa e existem alguns casos que são até mais extremos eu trabalhei no estúdio não vou mencionar o nome por respeito a eles é que existe uma estratégia dos investidores a empresa é em São Paulo mas a empresa não aparece em nenhum lugar como empresa brasileira porque o grupo de investidores é americano ela foi aberta em solo americano e tudo mais então tipo assim quando você vê nas stores e tudo mais ela é uma loja é uma empresa americana e por causa disso ela tem ótima conversão no Brasil parece um negócio meio preconceituoso até nojento falar isso mas acontece então é uma estratégia às vezes a gente fica com essa questão de honrar a bandeira de fazer o caramba 4 mas os caras tem a estratégia de se disfarçar de americano e tem vendas melhores isso acontece você falou do Dandara o Dandara ele está sendo publicado pela Raw ele falou o Dandara o Dandara está sendo publicado pela Raw Fury a Raw Fury tem muita grana para poder investir em publicidade para o jogo aliás eles deram uma boa parte do jogo para a Raw Fury para a Raw Fury fazer isso então se você está vendo é que ela está fazendo pelo menos o trabalho certo dela a gente não tem publisher a gente é self-publishing a BT Toast publica por si só o Rafa acho que quer falar alguma coisa porque ele eu queria comentar que na verdade mas é oi oi obrigado é melhorou eu concordo muito com o que o Marcos falou sobre cultura e tal mas eu conheço vários jogos que na verdade vários jogos de fora que o público principal deles é brasileiro tem um jogo que eu não conhecia antes eu conhecia ano passado que a gente foi na Malásia ter uma mentoria lá na Game Founders chama Império Online eu não sei se vocês conhecem eu não conhecia antes cara por mês eles geram milhões e milhões de dólares no Brasil então eu acredito conversando com o cara lá eu percebi que de fato eles eles conseguem gerar mais dinheiro porque eles não são uma empresa brasileira também ajuda isso entendeu então eu concordo muito com a cultura que o Marcos estava falando é possível gerar eu acho que é difícil a gente mudar a mentalidade de todo mundo aqui então muitas vezes a gente tem que se adaptar se a gente quiser fazer dinheiro no Brasil ficar famoso enfim no Brasil então a gente tem que adaptar nosso jogo para a cultura brasileira e tentar monetizar ele de uma maneira diferente aqui não sei se ele quer falar ali também claro aí você manda ver só acrescentar um negócio nesse ponto de vista de mudar a cultura então falando do lado da educação então está sendo formada uma geração de profissionais já um pouco mais de 10 anos em desenvolvimento de games e esse pessoal tem ajudado a disseminar a produção nacional então eu acredito que tudo isso que vocês falaram é o preconceito é a dificuldade de você divulgar o jogo mas isso aí vai sendo quebrado pouco a pouco não é uma coisa que de um ano para o outro vai se resolver mas tem um caminho para trilhar aí pergunta ali bom meu nome é Ricardo sou organizador do GamePolitan a feira de games que acontece lá na Bahia já há 6 anos que legal e meu propósito com a feira de games é de fazer uma mudança sobre como as pessoas enxergam o mercado de jogos como vocês mesmo falaram a gente tem um problema cultural seríssimo que diz respeito ao cenário de produção independente de games um dos braços que eu tenho dentro do meu evento é destinado a produção e consumo de jogos independentes este ano eu estou lançando um concurso universitário para a produção de jogos independentes envolvendo lá o estado da Bahia para poder fazer essa formação mercadológica mas aí eu gostaria de fazer um complemento e também até um questionamento sobre essa questão do cenário até por conta da dificuldade que eu vejo sobre esse cenário indie primeiro ponto é o fator cultural ele é um fato isso é um fato mesmo eu mesmo tinha um certo a resistência com relação aos jogos indie e a forma como veio sendo produzido ao longo dos anos e também o meu contato com esses jogos me mostrou que o grau criativo que se tem dentro do cenário indie é absurdo você não tem medo de reunir barreiras e de você testar novas experiências disruptivas dentro da produção independente do que você está indo para o cenário triple A no triple A é muito melhor você está botando milhões e milhões de dólares e você tem que realmente ter a certeza de que aquele retorno vai estar dando retorno para você de fato então muitas vezes você acaba vendo mais do mesmo dentro das grandes produções do que você vê dentro do cenário indie é pouco arriscado exatamente é pouco arriscado é muito mais confortável e aí entra e aí entra o meu questionamento até mais uma situação para a pauta do debate como é que vocês enxergariam essa questão de como fazer com que as pessoas mudem esta percepção sobre o cenário indie a produção independente de jogos a gente está vendo aí várias universidades aí abrindo cursos sobre desenvolvimento de jogos produção de jogos cursos profissionalizantes independentes também para poder você começar a trabalhar com games mas entra-se também aquela questão de como é que você faz com que a massa consiga enxergar essa situação porque uma discussão só para poder finalizar o raciocínio é que o brasileiro quando se fala de consoles é o gráfico como é que é dizer logo essa questão do gráfico e aí fazendo aquela analogia ao Minecraft o Minecraft o pessoal quando fala vocês joguiam aqui com esse gráfico todo quadradão negócio sem graça já vem logo esse preconceito com relação aos gráficos eu acho que puxa muito essa questão e aí vem esse questionamento essa indagação como é que vocês visualizam esse processo de mudança mercadológica sobre como as pessoas percebem o cenário indie e isso dentro do ecossistema brasileiro uma coisa que você falou que é legal eu acho que assim hoje mais do que nunca esse lance dos gráficos por exemplo ele está saindo de voga assim por muito tempo era tipo inovação tecnológica placa de vídeo foda pc foda console foda porque a gente viveu todo mundo aqui que teve um play 1 viveu o gráfico de 32 bits e está agora 256 só que tipo assim daqui pra frente não faz tanta diferença é animal? é animal mas assim já antes era muito bacana muito tesão assim você vê um jogo nossa o gráfico é muito mais foda agora cada vez menos isso é relevante tanto que o jogo mais jogado do mundo é o PUBG não sei se vocês já jogaram o jogo é feio pra danar tipo assim está totalmente mal acabado mas é o jogo mais jogado do mundo mais vendido enfim então assim esse tipo de coisa eu acho que ainda tem um pouco principalmente no PC Gaming esse jogo é bom Rocket Feast aqui da Beat and Toast do Daniel com o Thiago abração do Daniel está viajando para a Europa agora enfim o que eu acho? tem duas coisas que eu queria falar também puxando nesse gancho ser o que o Alan falou e jogando pra mesa também eu acho que uma existem dois fatores para ter muito jogo indie por quê? um três fatores nunca foi tão fácil desenvolver um jogo ainda é muito difícil é trabalhoso pra caramba mas nunca foi tão fácil né as ferramentas como a Unity Unreal Engine Construct GodDot tudo quanto é Engine né pro lado do Thiago aqui por exemplo as dolls e o Wwise Fmod ajudando pra caramba a ficar muito mais fácil de fazer beleza isso é um negócio hoje qualquer pessoa que tem 100 dólares consegue lançar um jogo na Steam ou na App Store ou no Google Play então lançar um jogo já não é tão difícil mais tudo bem então você está mais acessível é mais acessível você sair do zero não ter um jogo lançado pra ter um jogo lançado agora eu acho que tem duas paradas que é um fenômeno meio na minha concepção que é um efeito colateral tem muita gente sendo formada por exemplo tem muita gente que é apaixonada por games pra começo de conversa então muita gente que quer fazer jogos diz tudo pra fazer jogos só que no Brasil infelizmente a gente não consegue absorver todo mundo então fica muita gente que não é absorvida pra empresas grandes que vai desenvolver ou vai ter uma experiência numa empresa grande como a Black River por exemplo que é um estúdio enorme que está lá em Manaus lá no Samsung Ocean ou pra Teps ou pra TFG que são grandes e tudo mais então acontece e o cara fala pô ainda quero desenvolver jogos o cara acha a única opção dele é ou ele vai pra fora que é muito difícil pro brasileiro ou ele empreende faz o jogo indie dele de uma jeito só que como eu falei nunca foi tão fácil desenvolver um jogo mas nunca foi tão difícil vender jogo então sobreviver disso é complicado então o que que eu acho o principal problema que eu acho que eu não sei se vocês concordam a Steam se propôs a resolver um problema que eles não conseguiram até hoje porque se eles tivessem resolvido a gente não tava tendo essa conversa que é antes a Steam tinha uma homepage pra todo mundo hoje a Steam tem uma homepage que é personalizada pra cada pessoa teoricamente o algoritmo deles tenta entender quem é o Tiago e o que o Tiago gosta e ele coloca na frente do Tiago só o que o Tiago gosta ou seja o Tiago tem mais chance de consumir se a Steam tivesse conseguido acertar isso de verdade eu não teria problema com o que a gente chama de discoverability porque qual que é o problema eu lanço um jogo hoje de self-publishing como o Tiago faz com o Daniel lá na Beaten Toast e eles conseguiram muita gente por exemplo lá com Atbox com Rocket Fist se eu tô aqui e amanhã eu dou um upload do meu jogo na Steam e não falo pra ninguém não vai vender nada não vai vender nada porque ninguém vai ver ninguém vai ficar sabendo então na verdade eu acho que tipo esse treinamento do público não é bem um treinamento é como que a gente consegue fazer que essas pessoas encontrem é tipo o Tinder dos jogos encontrem aquele jogo porque eu sei que o meu jogo sempre que eu levo ele numa feira o meu stand fica cheio não fica um milhão de pessoas que é o que eu queria vender mas sempre tem três, quatro jogando toda hora tem gente então tem gente que gosta do meu jogo se eu consigo achar todas essas pessoas em vez de achar um cara que não gosta do meu jogo eu vou ter muito mais chance de vender mais esse tá sendo a grande dificuldade da distribuição própria online na minha concepção porque você tem muitos jogos sendo lançados por dia na Steam só em 2018 a gente teve no metade de janeiro de 2018 a gente teve mais jogos lançados na Steam do que em dezembro de 2017 inteiro ano passado a gente teve uma média de mais de 20 jogos lançados por dia então tem gente pra consumir tudo isso? tem tá saturado o mercado? também mas o lance é você conseguir aparecer só que por exemplo no mercado mobile como que a galera consegue aparecer? user acquisition dinheiro dinheiro você gasta muito mais pra comprar o seu usuário no free to play por exemplo do que pra desenvolver o jogo e aí você ganha rios de dinheiro depois mas é difícil agora pro cara que é indie o cara tá sofrendo tá tirando virando os bolsos da calça pra conseguir lançar o jogo dele como que ele vai comprar o usuário então enfim só queria jogar esse lance na mesa pra ver o que vocês acham desse desafio que a gente tem eu acho que assim o desafio de ser descoberto ele é um negócio sempre existiu e sempre vai existir tipo assim não tem como tipo assim vai muito do boca a boca vai da recomendação de amigo depois vai aparecer numa reportagem no youtube cai do PewDiePie jogar seu jogo do Max Piller jogar o jogo tem assim não não vocês não pagaram nada é exatamente mas assim o ponto é existe sorte tipo assim não vou falando assim tente controlar tudo que tá dentro do seu alcance mas vai existir vários fatores que você não vai poder controlar tipo sorte acontecimentos tudo mais eu dou uma discordada sobre essa questão de sorte porque por exemplo o Adbox a gente lançou um jogo multiplayer online e a gente sabia que na Steam tava é o que tava rolando na época é o que as pessoas estavam jogando e não tava e é um tipo de jogo que nunca tá saturado então ele acabou explodindo por causa disso em seguida a gente lançou um jogo que não era multiplayer online e ele foi mal no Natal o Daniel fez um teste lançou um jogo que a gente fez em 3 ele demorou 3 dias fazer o jogo só pra testar usava a engine do Adbox que era multiplayer online ele vendeu muito mais cópia do que jogos que tiveram muito investimento e são offline então é um comportamento da plataforma e eu acho que é importante a pessoa estudar a plataforma como ela funciona qual que tá rolando agora quando a gente lançou o Rocket Feast na Steam a gente errou por quê? porque tinha uma porrada de parigame na Steam mas a gente foi mais ligeiro e correu assim que anunciaram a Nintendo Switch a gente correu atrás pra lançar esse jogo porque ele tinha a cara do Nintendo Switch é um jogo é um jogo multiplayer local as pessoas com o Nintendo Switch duas pessoas jogam então assim a questão é essa acho que não é só sorte ah não pô o cara acordou aqui lançou um jogo qualquer existe um pouco de sorte tipo Flap Bird é sorte mas existem outras coisas que não são sorte é você analisar pensar um pouco no mercado é existe essa mas foi o que eu falei tome contato cuide daquilo que você consegue controlar isso mas eu não falei que foi sua sorte não ponha palavras na minha boca rapaz eu falei assim tipo cuide daquilo que você consegue controlar controle controle aquilo que você tem alcance estude o mercado como o Adamo falou ele estudou a plataforma e fez o jogo que se adequaria àquilo mas vai sempre vai existir fatores que tá fora do seu alcance tipo se um se um youtuber vai jogar ele se ele vai aparecer numa reportagem que você não esperava o próprio Adamo não esperava sucesso no Japão de um jogo lá ele saiu correndo pra poder fazer uma localização eu lembro disso tipo tava totalmente fora do fora do tipo das expectativas dele é isso que eu tô querendo dizer é isso que eu tô querendo dizer você controle aquilo que você consegue controlar mas vai acontecer coisas que vão você vai ter que se adaptando só uma coisa bem importante no nosso mercado eu tô vendo isso acontecer agora as pessoas não tão divulgando mas tem um montão de gente que botou muita grana em empresa montou empresa com lugares com sei lá 30, 40 pessoas numa equipe e aí não aguentou não aguenta o tranco de lançar o jogo na Steam porque não vai vender não sabe se vai vender bem e aí acaba arrebentando toda 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 empresa é muito bom pensar isso com responsabilidade a Bitten Toast hoje tem 3 pessoas ela já foi já foi duas pessoas e tipo eram duas pessoas que não estavam ali eu tinha eu fazia outros trabalhos o Daniel trabalhava no estúdio de games no Canadá a gente tinha um plano B entendeu é sempre bom quando você começar a querer fazer jogos entrar nesse mercado tomar muito cuidado com essas promessas com associações que vendem maravilhas não vem aqui vamos levar você pra feira tal tipo eu já expus no evento do Ricardo foi bom pra caramba tava lotado o stand do Rocketfish ficou lotado todos os dias da feira mas isso não isso não retorna a venda entendeu então tem muita coisa no mercado nosso mercado que é melhor lançar real e uma delas é se você tá pensando em montar fazer um triple aí no seu primeiro jogo você tá ferrado entendeu tipo quantas pessoas tem a sua empresa hoje tem sete mas a Lila no começo que a gente ganhou os prêmios todos ela foi feita com quatro pessoas pra quem não sabe é pro jogo pro Gear VR eu saí da Samsung pra montar o estúdio montar o estúdio é basicamente eu comecei a trabalhar em casa a gente foi montando e aí as coisas foram acontecendo mas eu acredito muito que você tem que ter o foco na plataforma no jogo que você quer o nosso jogo foi feito pra Gear VR porque na época ainda hoje eu acredito que não tem tanto conteúdo bom tem que ter um espaço bom então a gente fez um demo e conseguiu mostrar pras plataformas e aí a gente negocia e a gente tá negociando as exposições eu acredito que é assim que você consegue minimizar a chance de erro e de não venda digamos assim é o professor não vai falar aqui fala aí também tem que haver a percepção de que jogo é um negócio então uma coisa que a gente ouve bastante é que o pessoal sabe desenvolver muito bem isso só que você tem que entender que é um negócio tem que ter gestão não é só faz e publica e todo mundo vem tem que haver algum tipo de planejamento então tem muita gente que quebra porque acha que é várzea não é várzea é negócio é coisa de gente grande vocês viram um monte de números de dinheiro coisa grande acontecendo tem muita gente prestando atenção nisso aqui eu não sei quem gosta quem não gosta da rede globo e nem tô aqui pra discutir isso mas eu acho que você tem que prestar atenção numa coisa esses caras entraram no mercado de jogos eles não são idiotas eles sabem o que estão fazendo então quando um grupo de comunicação do tamanho da globo que é referência no mundo entra num mercado desses você tem que prestar atenção onde a fumaça é fogo tem que se profissionalizar a coisa não é só fazer e vai tá tudo certo é isso eu acho que na verdade a gente tá num ponto que é o que eu comecei a falar no começo onde a gente já se provou como um mercado de produção muito bom o brasileiro hoje ele é capacitado ele tem condição de se capacitar tão bem quanto a galera de fora eu acho que na verdade a gente tem uma estrutura um pouco inferior vamos dizer assim no geral mas a qualidade da galera que sai daqui é tão boa quanto quem tá fora é até por isso é exatamente até porque é tão desafiador que a galera é meio sangue no olho mesmo é afiado só que o problema é que não adianta só algum tempo atrás por exemplo quando a gente começou fazer um jogo muito bom muito polido muito foda era um puta diferencial hoje é legal mas é quase o mínimo hoje dificilmente você vai se dar bem com um jogo que não é tão polido tão bom que não tem um nível internacional de profissionalização só que o grande problema é como que a gente aqui sustenta essa indústria com base no empreendedorismo se todo mundo tem que ser empreendedor nem todo mundo vai dar certo então acho que a fala do Rafa é muito boa você tentar minimizar os riscos por exemplo falando da minha expertise eu trabalho com games há um tempo a gente está agora nessa empreitada com a Undevs que é um estúdio que a gente começou com um jogo e começou a What the Box aí também da Bitten Toast despretensiosamente numa game jam que é onde muitos jogos independentes nascem hoje você vai lá junta 48 horas faz um jogo e caramba ficou legal vão partir pra dentro vão partir pra dentro mas não quer dizer que nossa a ideia é foda o jogo é foda vai vender não vai não é assim você tem que minimizar esses riscos quanto mais você puder só que é complicado e a gente vive um drama todos os dias que é que esse mercado ele é muito efêmero também então o que valia pra ontem não vale pra amanhã então você tem que estar sempre entendendo onde você está pisando mas também tendo condições de correr os riscos que você pode ou não correr se eu lançar meu jogo com essa plataforma e não vender nada eu vou quebrar? vou putz então provavelmente você deve tentar pensar numa saída né agora por exemplo a Andeves não tem custo fixo a Andeves é um tanto de galera em casa trampando no Slack no Discord sobe um GitHub ali e tal vai num evento tal gasta uma grana igual a gente vai estar agora lá na GDC faz um investimento pra tentar chamar atenção mas quer dizer que vai dar certo? não mas quer dizer que vai dar errado? também não agora você tem que minimizar o risco se você está dando aquele pulo aquele leap of faith do Assassin's Creed e se você errar você vai morrer não recomendo tem uma pergunta ali? calma aí rapidinho antes de liberar a pergunta é como o Acai falou não jogue dados com seu sustento isso o próprio Acai já falou isso tipo ele é desenvolvedor de jogos como a gente é uma frase que eu adoro dele ele fala assim não jogue dados com seu sustento tenha certeza do que você está fazendo e ele é um cara que foi super indie e ele já tentou fazer desse jeito vou viver da minha arte vou vender meu jogo na praia e eu sei disso porque eu fiz muito áudio pra ele e hoje ele está trabalhando no mercado e ao mesmo tempo continua fazendo eventos continua fazendo jogos eu acho que é assim se eu pudesse dar um conselho pra alguém que está começando agora quer fazer jogos começa a fazer eles tempo livre e depois e lança vê o que vai dar primeiro jogo e aí depois você vai vendo se você se provar realmente bom se vocês começarem a gostar dos seus jogos se começar a ganhar um dinheirinho porque você gastou 100 pra lançar na Steam sei lá se vendeu 400 dólares pô legal eu já eu gastei 100 vendeu 400 já é melhor que nada ganhou 500 porque a Steam devolve os 100 é exatamente e começa devagar eu vejo a gente está aqui na Campus Party é uma feira de empreendedorismo eu vejo muito empreendedor e direto nos grupos de Whatsapp Facebook tem uma galera que tipo ah larguei meu trampo numa multinacional e quer investir em jogos porque é o melhor mercado do mundo pra investir vou ganhar uma baita grana eu vivi isso trabalhei pra um estúdio que eu não vou citar nomes aqui que é que é galera que era investidora assim a galera veio de outra área que botou grana botou grana em games eles tinham outra visão não escutavam a galera que tinha visão de games e o final do estúdio a gente já sabe fechou entendeu então todo mundo que eu vejo nessa mentalidade não vamos tipo vamos construir a startup mundial de games porque nunca ninguém teve essa ideia na real muita gente já teve essa ideia e muita gente já quebrou então não custa nada também se inteirar no mercado ir nos eventos direto tem evento aqui em São Paulo muito o pessoal da Fuseio faz vários eventos o Kili tá lá eu já tive Rafa até o Marcos acho que já teve lá também então assim vai nos eventos se inteira um pouco do mercado antes de sair por aí vendendo sua casa pra poder montar um estúdio de games se tiver duas casas pra vender tranquilo oi meu nome é André eu queria mais fazer uma pergunta pra saber a opinião de vocês referente a essa afirmação eu acho até talvez eu possa ser um pouco redundante porque durante a palestra foi abordado isso em cima de uma afirmação de um professor que inclusive está aqui na campus ele gosta de games está em outras palestras salve aí pra ele ele afirma que a indústria dos games no Brasil ela está eu diria assim se desenvolvendo em comparação a outras indústrias ela está em cerca de 5 a 15 anos de atraso alguns dados interessantes a indústria dos games pelo que eu li ela fatura mais que Hollywood entendeu o cinema e assim tem uma grande fatia de mercado como você disse mas ela não só está saturada mas como também os jogos que faturam alto são jogos de extrema complexibilidade o mercado brasileiro a gente tem muito potencial tem muita criatividade mas assim é nessa parte de complexibilidade eu queria saber a opinião de vocês o mercado brasileiro ele vai crescer ele vai alcançar essa complexibilidade até mesmo em termos de preconceito porque assim tem jogos como acho que o Far Cry foi mostrado em uma pesquisa o cálculo o que tem por detrás pra aquele jogo parecer real é um cálculo de física fodido que tem por detrás que exige do seu processador exige da placa de vídeo então é muito complexo entendeu pra às vezes a pessoa olhar pra você e falar puta ele é um cara que faz joguinho pô o cara às vezes tem formação de física fodida por detrás daquele game tá ligado então nesses termos vocês acham que o brasileiro ele tem potencial a gente tem condições de chegar você tem perspectiva de falar não em tantos anos vamos chegar a tal ponto porque as equipes desses grandes jogos tem 30 50 pessoas 300 mais até entendeu era mais isso não sei se eu fui específico na minha pergunta não de boa eu acho que na verdade rapidão mas eu acho que essa é a grande pergunta que sempre surge quando vai surgir o grande triple A brasileiro eu sinceramente eu não ligo se surgir ou não acho que a conta matemática é tipo assim por que o Far Cry tem que vender milhões de cópias porque o Far Cry custa milhões de dólares e o Far Cry tem uma equipe não são 50 pessoas são 300 pessoas fora os outsourcers fora tudo Canadá é um dos maiores mercados produtores de games do mundo me fala o Triple A tirando a Ubisoft que ela não é 100% canadense ela tem na França francesa me fala o Triple A canadense 100% canadense nasce de Toronto empresa de Toronto não tem eles estão sendo desenvolvidos lá e complexidade não quer dizer grana a empresa que mais fatura no mundo fatura com jogo de celular que não é nada complexo então a gente tem que pensar muito nisso você está pensando em jogos com um alto fator de produção isso a gente tem material humano aqui tanto que tem muito brasileiro que trabalha fora tipo arte do God of War é um brasileiro que ajuda a fazer Rafa Grassetti vários programadores ajuda não ele é diretor de arte diretor de arte 100% tipo assim ele é o cara a gente tem várias pessoas em cada área de atuação numa indústria de uma empresa triple A então tipo não tem o Brasil só não tem isso porque primeiro que a gente não tem uma indústria antiga que hoje quem faz triple A é só quem está muito tempo fazendo triple A as próprias empresas de triple A já investem em jogos menores porque é menos arriscado lembra aquele papo do risco lançar o triple A e dar errado é muito fácil entendeu então acho que não tem nada a ver com a complexidade sim acontece né e nosso mercado não está tão atrás se você for olhar assim em termos das pessoas trabalhando nossos indies comparado com os indies de fora eles não estão tão atrás anos atrás não sei o que o Rafa acha é eu acho que quando você compara com indies sim acho que muita gente tem a visão de puta quando a gente vai ter a empresa brasileira que sei lá é a Ubisoft do Brasil alguma coisa assim cara eu a minha opinião vem no número eu trabalhei desde 2005 mais ou menos eu vi o mercado tem a Ubisoft aqui a Gloomobile a Skyzone tinha outras empresas agora que eu não vou lembrar a EA todas elas vieram o mercado cresceu quebrou não sustentou caiu e agora de novo a gente está tendo uma maturidade cada vez maior então eu acho respondendo a sua pergunta eu não sei quando não tenho como saber mas eu acho que a gente está tendo uma crescente que mostra que os jogos são cada vez melhores o Horizon Chase conhece o Horizon Chase da Kiris então você devia conhecer cara assim porque é um jogo sensacional de verdade ele estava passando ali vai ser lançado está público né que vai ser lançado para o Turbo é um jogo por exemplo é uma das empresas do Brasil melhor jogo Mobo 2016 da App Store 2016 indo para console que tem cara de AAA na minha opinião que vai ter cara de AAA no console então eu acho que a gente já está nessa crescente maturidade acho que é importante que a gente está a indústria brasileira está crescendo com maturidade mesmo mas alguém quer dar um parecer final aqui? deixa o Alan ali eu só queria dizer que tipo está acabando o tempo mas quem quiser tirar dúvida a gente vai estar aqui no cantinho exatamente e a formação no Brasil tem você fala de complexidade as instituições estão fazendo o seu papel tem estudando física estudando matemática então o brasileiro sabe fazer e tem capacidade e está sendo formado para isso exatamente mas muito obrigado pela pergunta eu gostaria que você desse uma olhada em alguns estúdios porque tipo assim AAA quer dizer o que? ter muito lastro para conseguir desenvolver um jogo em 3, 4 anos sem ganhar dinheiro imagina que empresa no Brasil consegue ficar sem faturar 1 real durante vários anos eu conheço algumas inclusive mas porque tem um investidor muito foda por trás então eu gostaria que você desse uma olhada em 3 empresas na verdade do Brasil aqui que não quer dizer que é isso que eu estou falando mas a Hoplon em Floripa tem 60 funcionários a Quiris lá em Porto Alegre também tem muitos funcionários a Teps por exemplo que é uma gigante de mobile a Black River lá no Samsung Ocean em Manaus gigante a Insane aqui em São Paulo tem várias empresas que estão com porte de estúdio AAA vamos dizer assim mas o projeto AAA o Assassin's Creed brasileiro ele é muito arriscado então acho que pode ser que chegue a hora pode ser mas isso vai ter que ser economicamente viável beleza? galera obrigado todo mundo por ter aparecido obrigado também aqui aos palestrantes que vieram aqui professor Alan muito obrigado sempre um prazer Marcos também veio de Brasília só para estar aqui na campus também estava aqui ontem Tiago está sempre aí procurem o Tiago nas redes sociais para quem gostar de áudio para games e tal tudo lá da Game Audio Academy Rafa Ferrari também tem a Gabi também que é a esposa do Rafa foda pra caramba na School Fish joguem o jogo dele que é uma experiência VR que vocês nunca experimentaram eu acredito é muito foda e bom tem eu também que estou aqui mas enfim quem quiser trocar uma ideia a gente fica aqui um pouquinho mas a gente tem que acabar porque já bateu o tempo muito obrigado a todo mundo até a próxima aí a gente tem que acabar